Um companheiro, você tantas vezes provou que é um grande guerreiro Que o seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é mais certo das horas incertas Viva o dia dos vovôs, das vovóes, a festa da família, tudo junto Castelinho, o craio do castelinho Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra cojudar na saída E a sua palavra de força, de fé e de carinho Me dará certeza de que nunca estive sozinho Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço festivo da minha chegada Você que me diz as verdades com frases abertas Valeu, Celina Amigo, valeu, Dona Avelina Feliz favor, professor Valeu, obrigado Esse aqui é a vida Alegria Aproveitar a vida que é bela, né Dani? A vida é bela, vamos aproveitar, né? E não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo